Estilo materiais para construção chegando com uma grande novidade para você. Agora toda quinta, sexta, sábado e domingo, super queima de estoque de pisos e revestimentos. São vários modelos, todos lindíssimos, mas inacreditável é o preço. Pisos a partir de R$ 5,99. É isso mesmo que você está ouvindo. A partir de R$ 5,99 e são vários modelos. Você encontra muito mais aqui. Olha só, dá uma olhada que lindas essas pastilhas. Você também encontra o cimento, a argamassa, tem também lindos gabinetes para cozinha e banheiro, espelheiras, torneiras, portas, enfim. Construindo ou reformando, você encontra tudo o que você precisa aqui. Altura da quadra 45 da Nações Unidas, entrada para o São Bódromo. O telefone é o 3281-2827, estilo materiais para construção, o rei dos pisos.